Bater em cima, porque quanto mais a gente falar, mais a polícia vai ficar em cima, caso contrário, a sociedade vai ficar a mercer desses vagabundos. E olha, a polícia conseguiu recuperar duas caminhonetes de luxo que haviam sido roubadas. Jota Júlio, conta melhor a história pra gente, Jota. As duas caminhonetes de luxo foram recuperadas pela polícia militar após denúncias anônimas que chegaram até a equipe do pelotão de choque. Eles receberam a informação de que as caminhonetes haviam sido guardadas em um barracão. No final da avenida Mandacaru, próximo ao contorno norte. Lá eles estiveram e os policiais acabaram então constatando a veracidade da informação. Viram as duas caminhonetes, perceberam que elas já estavam, inclusive, como a gente vê, sem placas. Elas foram guinchadas e trazidas aqui pro pátio da polícia civil de Maringá, onde estão à disposição dos proprietários. E a polícia informa que a preferência dos bandidos por esse tipo de caminhonete, justamente dessa marca, se dá por conta da facilidade para se cometer o crime. Levando em consideração que é um veículo de luxo, desses últimos anos de fabricação, entende-se que o sistema de segurança ou antifurto seja um sistema moderno. Até é, mas o acesso a esse sistema é o que a polícia chama a atenção. Algo em torno de 3 a 5 minutos, de acordo com os policiais, o bandido consegue cometer o furto. O sistema de segurança conta com um equipamento chamado de módulo, que é facilmente encontrado, como o Elvis mostra no detalhe da imagem, lá no canto, próximo à porta do passageiro. Ela tem conectores, esses conectores são então colocados no módulo do criminoso, dando assim autorização para o sistema de inteligência da caminhonete, para que ela seja ligada sem nenhum tipo de restrição. Também se destaca o fato delas serem comercializadas com facilidade. De acordo com a polícia, pelas outras investigações já realizadas, Existe em Maringá um grupo organizado com pessoas envolvidas em várias frentes. Aqueles que cometem o furto, os negociadores e aqueles que vão entregar a caminhonete para quem acaba receptando. Na sua grande maioria, receptadores do país vizinho, do Paraguai, onde pagam valor bem abaixo do que é comercializado originalmente aqui no Brasil e que normalmente também usam esses veículos para o transporte de contrabando, de mercadorias, tráfico de drogas e também tráfico de armas. A polícia vai realizar agora nessas caminhonetes um trabalho de perícia. Estará coletando na lataria e em outros pontos digitais que serão encaminhadas para a confrontação. E quem sabe aí a polícia consiga identificar quem são suspeitos de terem cometido esse crime. Os furtos da caminhonete aconteceram na Zona 5 em Maringá e também no Conjunto Alamar. Com imagens de Elvis Marçal, nós voltamos com você aí direto dos estúdios. Obrigado, Jota, pelas informações. É por isso que eu digo, gente, que se você tem carro, moto, caminhão, trator, você tem que ter sete tracks. Obrigado, Jota.